Opa, mais um vídeo aqui no canal Automotivos. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e já deixe seu gostei. Nesse vídeo eu vou mostrar a Chevrolet Bonanza à venda no Brasil. Eu vou deixar uma meta de 5 mil likes. Se esse vídeo chegar a 5 mil likes, eu faço parte 2. A primeira é uma Chevrolet Bonanza, ano 1990, na cor azul, oportunidade única, D20 Bonanza Custom Deluxe, motor máximo, turbo diesel, placa A, carro com mecânica em ótimo estado, bancos em couro, pneus em ótimo estado. 16 anos comigo, ela está em Tijucas do Sul, diz a descrição. Essa Bonanza é na cor azul claro, aqui diz que o ano é 90, não sei, muitas vezes a pessoa coloca o ano nas características, é um anúncio na OLX, mas na realidade o ano é outro. A Bonanza foi fabricada entre 1988 e 1994, ela tem rodas de liga leve, não são rodas originais, tem estribos laterais, bancos em couro. Aqui o motor Maxim, motor turbinado, porém não é original dela, porque se ela for 90, o motor é Perkins ainda, em 90. Primeira D20 com motor Maxim S4, foi a D20 fabricada em 91, modelo 92. Pneusada boa, aparentemente, pneus radiais. Essa Bonanza é bem básica, só tem mesmo a direção hidráulica. Essa Bonanza encontra-se no município de Tijucas do Sul, no Paraná. E o preço é R$ 21.500. A próxima é uma Chevrolet Bonanza, na cor marrom, para troca R$ 25.000, Bonanza 1992, completa, com bancos de couro, carro em ótimo estado, toda inteirinha. Venha conferir, diz a descrição. Bonanza na cor marrom, é um marrom quase dourado, ela tem rodas de liga leve, com pneus bem largos, não tem faixas, pintura muito boa, pelo que vemos nas imagens. Assim como a primeira, provavelmente essa daqui é básica também. Tem só a mesma direção hidráulica, essa é a Ano 92. Essa Bonanza encontra-se em Palhoças, Santa Catarina. E o preço é R$ 24.990. A próxima é uma Chevrolet Bonanza 91 Maxion S4T Turbo, na cor verde escuro. Caminhonete em ótimo estado, mecânica perfeita. Documento ok, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, retrovisores elétricos, trava elétrica, trava carneiro, pneus novos, interior muito conservado. Diz a descrição. Ela tem placa final 5, na cor verde, Ano 91, completa, ar-condicionado, tem rodas de aço, estribos laterais originais. A foação dos bancos está muito boa. Aqui o volante original. O volante original da Bonanza é diferente do da D20, se compararmos os modelos fabricados entre 90 e 92. A Bonanza tem esse volante aqui de 3 raios, e a D20 é um volante de 2 raios. Essa daqui não tem faixas, pintura muito boa, por dentro também ela está muito boa. Essa Bonanza encontra-se em Ourinho, São Paulo, e o preço é R$ 29.000. A próxima é uma Chevrolet Bonanza Turbo, Ano 1992, completa, turbo diesel, motor Maxion, 4 pneus zero, diz a descrição. O vendedor aceita troca, ela é completa, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas elétricas, a cor azul. Essa daqui tem as rodas da Silverado, pneus bem largos. Essa é a roda da Silverado, mas é a roda Aro 15. Das primeiras Silverado do LX, de 1997. 97 e 98, a partir de 99 a Silverado passou a usar rodas Aro 16, nas versões top de linha. Isso aqui é a roda Aro 15, bancos em couro, aqui o volante, igual o da anterior, volante 3 raios. Encontra-se no município de Bandeirantes, no Paraná, e o preço é R$ 33.000. A próxima é uma Chevrolet Bonanza Turbo Diesel. Aqui na descrição não tem o ano, mas características diz que é R$ 1.990. Caminhonete íntegra, motor máximo turbo zerado, câmbio Ayrton Overdrive, diferencial longo, rodas traseiras tala 10 polegadas e dianteira 8 polegadas, com pneus novos Pirelli Scorpion. Tanque 120 litros, embreagem, suspensão e freios novos, revisada inteira pela minha oficina mecânica. Levanto no elevador para quem quiser ver como é tudo novo, diz a descrição. Então esse carro é de um dono de oficina, na cor azul. Aqui nas características diz que ela é R$ 1.990. Porém, assim como a primeira, se ela for R$ 1.990, o motor dela não é original. O motor é um Maxim S4 e em R$ 1.990 era Perkins Q20B. O carro está bonito, na cor azul, aqui o motor Maxim S4, turbinado. Ela tem a frente da A93 em diante, com faróis de Opala. Rodas de aço pintadas de preto, pneus Pirelli Scorpion, pneusada nova. Ela tem ar-condicionado, direção hidráulica, som, alarme, trave elétrica. Ela tem placa final 8, quilometragem aqui tem 125 mil quilômetros rodados, mas provavelmente tem mais. Até pelo ano, é normal que tenha mais. Essa Bonanza encontra-se no município de Hortolândia, São Paulo, e o preço é R$ 42 mil. A próxima é uma Chevrolet Bonanza 1993, turbo diesel. Na cor vermelha, completa ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e traves elétricas, alarme, som. Aparentemente muito boa de pintura, que é um motor Maxim S4, turbo diesel. Também original, com faixas, rodas de liga leve originais, pneusada boa. Pneus meia-vida para bons. Essa Bonanza encontra-se no Rio de Janeiro, capital, e o preço é R$ 40 mil. A próxima é uma Chevrolet Bonanza, o ano que tem aqui nas características é 1993. Na descrição só tem carro bem conservado, na cor preta, com faixas da D20. A frente é da 93 mesmo, não tem nenhuma foto interna. Rodas originais de liga leve da Chevrolet. Os tribos laterais, essa Bonanza encontra-se em Uberlândia, Minas Gerais, e o preço é R$ 40 mil. A próxima é uma Chevrolet Bonanza, turbo diesel, 4.0, 1993. Na cor preta, também, assim como a anterior. Caminhonete de procedência. Está comigo desde 2016. Terceiro dono. Pneus novos, motor, câmbio e bomba injetora em dia. Aceito possíveis trocas. Motivo da venda. Sem uso. Na garagem há 12 meses. Diz a descrição. Ela tem placa final 9, completa, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas elétricas, som, alarme. 444 mil quilômetros rodados. Não é tão rodada, se levar em consideração o ano. Ela tem faixas laterais. Está muito boa de pintura. Rodas de liga leve originais. Por dentro, ela está muito bonita também, muito boa. Motor Maxon S4T, turbinado. Manual do proprietário. Todos os verdinhos dela. Essa Bonanza encontra-se em Ilha Solteira, São Paulo. E o preço é 43 mil reais. A próxima é uma Chevrolet Bonanza 1994. Na cor vermelha. Motor Maxon a diesel, segundo dono. Diz a descrição. Ela é completa, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas elétricas, alarme. Placa final 0. Na cor vermelha, com faixas laterais, originais. Tem 239.648 quilômetros rodados. Segundo está aqui nas características. O ano é 1994. Essa é a última série. O último ano foi 1994. Desse carro. Está muito bonito. Pintura muito boa. Rodas de aço originais. Pneus grandes e largos. Pneus bem novos. Pneus para terra. Pneus MT. São pneus para uso na terra. Por dentro ela está bem bonita. Bem original. Essa daqui é 1994. O volante dessa daqui já é o mesmo. Da Chevrolet D20 1994. Entre 90 e 92. O volante da Bonanza era diferente. Essa tem quantas giros. Versão top de linha. Deluxe. Essa Bonanza encontra-se no município de São Carlos, São Paulo. E o preço é 45 mil reais. A próxima é uma GM Bonanza. Carro revisado. Pneus novos. Em perfeito estado de conservação. Carro para pessoas exigentes. Diz a descrição. Ela é a ano 1994. Assim como a anterior. A cor dela é um vermelho. Quase vinho. Placa final zero. Essa também é completa. Ar-condicionada. Direção hidráulica. Vidros, travas. Retrovisores elétricos. Alarmes. Som. Essa daqui está muito bem conservada. Por fora. Por dentro também. Rodas de liga leve originais. Estribos laterais. Essa daqui tem as faixas laterais também. Essa está bem top. Pneus bons. Pneus Pirelli Scorpion. Muito top essa Bonanza. Essa Bonanza encontra-se no município de Escada, Pernambuco. E o preço é 48 mil reais. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal Automotivos, inscreva-se. Ative o sininho de notificações. Deixa o seu comentário, a sua sugestão para o próximo vídeo. Continue assistindo o vídeo aqui no canal. Inscreva-se no canal Universo Truque. Inscreva-se no canal Tire Quinte. São os meus outros dois canais. E eu vou ficando por aqui. Obrigado. Um abraço.